Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo Almeida, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em implantes dentários. Nesse vídeo, eu vou falar pra vocês um assunto muito amplo e de extrema importância se você quer fazer implantes dentários totais. O que eu vou falar aqui? Você que tem os dentes amolecidos, vários dentes muito amolecidos, você que usa dentadura, você que usa prótese parcial, perereca, rote, você que tem problemas dentários generalizados, eu vou falar sobre uma solução que é a prótese protocolo, são os implantes totais. Eu vou falar tudo sobre isso pra você. Vou explicar por que que tem a carga imediata onde o paciente sai em poucos dias com o seu dente definitivo, a sua prótese definitiva. Vou explicar por que que existem alguns tratamentos de prótese total, de implantes totais, implantes protocolos, onde o paciente tem que esperar seis meses ou até um ano e meio ou mais pra ter esse tipo de tratamento finalizado. Vou explicar sobre as extrações, vou explicar sobre tudo pra você, tá bom? Então, se você tem interesse em saber sobre isso, fica aqui comigo, vai ser um vídeo um pouquinho longo, vou tentar ser muito objetivo pra vocês, tá? Agora, pra gente continuar esse trabalho bacana, explicando a vocês, mostrando tudo direitinho, dar essa motivação, peço que você se inscreva aqui no canal, clica nesse link pra se inscrever no canal. Peço também que você deixe o seu like, o seu gostei aqui no vídeo, porque isso vai ajudar muito a gente continuar esse trabalho, beleza? Bom, vamos lá. Você que tem o implante total pra ser feito, a gente utiliza aqui na minha clínica, eu tenho clínica no Rio de Janeiro, eu tenho uma clínica em Madureira e na Barra da Tijuca, e você que precisa desse tratamento de prótese total, aqui utilizamos o protocolo All-on-For. O que que significa isso? A gente utiliza quatro implantes pra poder fixar a sua prótese total. Parecido com uma dentadura, só que ela não tem céu da boca, ela é menor, ela tem várias diferenças, aqui no canal tem outros vídeos mostrando mais sobre a prótese, mas a gente utiliza apenas quatro implantes pra fixar. Muitos pacientes perguntam, é, mas só quatro, será que vai ficar bom? O outro dentista que eu fui, ele falou que ia fazer seis implantes ou mais e tal, ia precisar fazer enxerto, que ia demorar mais tempo, por que que é diferente? Vou explicar pra vocês. Normalmente, quando a gente chega pra fazer uma avaliação do paciente, ele chega com uma panorâmica, que é uma radiografia da face, né, ou então já uma tomografia, que é uma radiografia da face, só que ela é digital, tridimensional, ela é mais completa. Então ela consegue ver praticamente o crânio inteiro, a cabeça inteira de todos os ângulos. E aí a gente faz a seguinte avaliação. Essa daqui é uma foto, é um desenho panorâmico, tá? Como se fosse uma panorâmica. Aqui a gente tem o seio maxilar, que é essa região aqui. Esses dois, essas duas marcações são o nariz, tá? Do paciente. Esse é o outro seio maxilar, que é aqui, tá? E essa área aqui, nesse caso, é um paciente que perdeu todos os dentes. É aqui. É como se fosse assim. Beleza? O exame é um retrato, é um retrato dessa área aqui, toda, e a gente estica ele e faz esse exame aqui. E recebe isso lá, beleza? Então tá. Aí quando a gente vai fazer a avaliação, pra saber se o paciente tem osso, se dá pra fazer, se não dá, como é que funciona? A gente avalia isso aqui, tá? Esse osso. Essa área toda aqui é de osso, tá bom? Qual é a primeira opção de tratamento? Com seis implantes, enxertos e tudo mais. Eu vou desenhar aqui onde ficariam os implantes e onde ficariam os enxertos, pra vocês entenderem. Nessa técnica, você vai fazer uma cirurgia pra fazer enxerto ósseo. O que é um enxerto ósseo? Vai colocar um osso aqui, nessa região aqui do seio maxilar, tá? Que esse osso aqui era muito curtinho, tinha pouca altura. Vai botar um enxerto dos dois lados. Você vai ter que aguardar seis meses pra esse enxerto ficar consolidado, formar o osso nesse espaço. Depois de seis meses, você vai aguardar a sua cirurgia. Você vai fazer a cirurgia, vai instalar os seus implantes. E depois você vai aguardar mais seis meses pra poder finalizar esse tratamento. Algumas técnicas, eu digo seis meses pro enxerto concretizar, mas dependendo se você utilizar as células do sangue, o LPRF, que é uma técnica que eu uso também, mas tem alguns dentistas que não utilizam. E aí demora até oito meses ou até mais pra poder esperar pra cicatrizar, beleza? Aí você fez esse enxerto, agora você tem o osso aqui. Vamos considerar que deu certo esse enxerto. que deu tudo bem, que o enxerto não infeccionou, que não inflamou, que foi formado o osso, que deu tudo bem. Beleza. Aí depois você vai fazer os seus implantes. Aqui em vermelho, estão os implantes, são seis implantes. São utilizados seis implantes, eles todos retinhos, um do lado do outro. E aí eles precisam desse espaço aqui do enxerto. Por isso que é feito o enxerto. Tá bom? Precisa entrar aqui nesse espaço, aqui nessa parte de trás não tem osso. E aí você espera mais seis meses e termina o seu tratamento. Quando você instala esses implantes no enxerto, o osso do enxerto é um osso muito fraco. É um osso que não aguenta muita força, ele prende os implantes com muito pouca força. Mas dá certo, no final dá certo. Há anos e anos isso é feito e dá certo. Qual é a parte ruim? Demora muito. Demora muito. São várias etapas de cirurgia, várias etapas de enxerto. E é um tratamento que demora. Qual é a técnica que eu utilizo? Que é o All-on-Fo, que é o protocolo com quatro implantes. Eu utilizo essa região aqui. Toda essa parte daqui tem osso do paciente, tá? Tem osso do paciente, é um osso que não é enxerto. Então, naturalmente, é um osso muito mais forte e melhor. Nessa região daqui, o osso é bem duro. Essa região daqui é bem dura. Toda essa borda aqui é dura o osso. O osso é forte, muito forte. Até os pacientes que já perderam muito osso, eles podem colocar implantes nessa região aqui. E nós utilizamos na técnica All-on-Fo, quatro implantes pra colocar, pra distribuir esse peso, distribuir essa prótese. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica os implantes na técnica All-on-Fo. Aqui. Você pode notar que esses implantes, eles são bem maiores. Porque a gente aproveita todo esse osso que o paciente ainda tem. A gente aproveita tudo e coloca esses implantes maiores, inclina eles um pouquinho, e aí consegue jogar ele um pouquinho mais pra cá. E aí, a gente não precisa fazer os enxertos. A gente foge do seio maxilar, que é essa região daqui, e não precisa fazer os enxertos. Você deve estar se perguntando, doutor, não é melhor colocar seis implantes? Não fica mais fixo? Não fica mais preso? Mecanicamente, não. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes, tem uma técnica também, em alguns casos, colocam os implantes mais pra trás, nessa região mais pra trás aqui, porque pra cá tem osso. Às vezes tem um ossinho aqui pra trás, é colocado em uma outra região, pra poder botar mais implantes. Eu só coloco esse implante quando os quatro da frente não ficam tão legais. Quando você tem uma mesa, normalmente você tem quatro pés essa mesa. Entendeu? Você não coloca mais uma cadeira, são quatro pés. O princípio é o mesmo. A gente coloca esses implantes bem pra trás, e a gente, mecanicamente, consegue apoiar essa prótese muito bem. Esses implantes, eles ficam muito presos. Como eles são grandes, são parafusos bem maiores do que esses, eles ficam muito presos, eles estão no osso que não é enxerto, então eles ficam presos com muita força nesse osso. E eles são bem mais compridos. Então, é muito diferente, na minha opinião, a resistência desses pequenos implantes, que são colocados todos paralelos aqui, distribuídos, colocados no enxerto. E esses daqui inclinados e mais compridos no próprio osso do paciente. Na minha opinião, esses daqui são muito, muito melhores. Eu acho que eles dão muito mais firmeza na prótese. E por isso, por eles entrarem bem apertados, por eles estarem bem firmes, por eles serem mais longos, a gente consegue dar a carga imediata. Ou seja, o implante, quando ele é instalado, ele está tão firme ali dentro, está tão preso, que ele vai ficar estável, bem estável, mesmo se a gente colocar uma prótese fixa. E essa estabilidade desse implante que fica bem presa ali, ela vai permitir que essa prótese fique ali e que esse implante tenha sucesso no final. Quando você faz os seis implantes no enxerto, esse implante não está tão preso, tão forte. Às vezes pode ficar, mas não é a maioria dos casos. Às vezes ele pode ficar muito preso. E aí é mais prudente você aguardar seis meses, formar mais osso nesse implante, para ele ter a firmeza e aguentar essa prótese. O resultado dos dois tratamentos, provavelmente vai ser o mesmo. Se for bem feito, bem executado, tudo der certo, vai ser a mesma coisa. A única diferença é que o tratamento com os quatro implantes, a possibilidade de carga imediata é muito maior. E eu prefiro, porque eu sinto mais segurança colocando esses implantes maiores, mais firmes, que o tratamento vai dar mais certo. Essa é a filosofia que eu acredito mais. Você deve estar se perguntando também, ah, mas então, e mais para trás não vai ter dente? Não vai ter apoio? Não vai dar e tal? Vai funcionar? Algumas vezes, é verdade, nessa prótese aqui, ela fica um pouquinho mais curta. Algumas vezes ela fica um pouquinho mais curta mesmo. a gente tira um dentinho ou outro. Nada anormal. Muitas vezes, na outra cirurgia com seis implantes, também é tirado um dentinho ou outro. Fica menor um pouco, para diminuir a força de mastigação e diminuir o espaço sem os implantes. Isso é uma limitação dessa técnica. Às vezes, o arco do paciente fica um pouquinho menor. Então, você não vai ter dente até lá atrás, até o seu siso. Você não vai ter. Você não vai precisar disso para a sua estética. Você não vai precisar desse dente para a sua mastigação. Para a sua fonética, você não vai precisar desse dente. É normal reabilitar com arcos menores, arcos reduzidos. Isso é completamente normal. Isso não afeta em absolutamente nada. Não vai diminuir a sua qualidade de vida, sua estética, em nada. Se você faz uma prótese com... Você faz um tratamento com mais implantes, seis implantes, oito implantes, muito mais implantes, você consegue fazer uma prótese muito mais longa. Qual é o problema nisso? Você fazer uma prótese muito grande, muito comprida até lá atrás. O problema disso é que você simplesmente vai ter muita dificuldade de higienizar esses implantes. Então, eu recebo muitos pacientes que têm essa prótese com seis, oito implantes e eles têm muita dificuldade de limpar esses implantes. Eles têm problema de colocar escovinha, de colocar o fio dental, de higienizar tudo. E isso causa muito problema para eles. Outro ponto que eu também prefiro a técnica com quatro implantes, quando você coloca seis implantes, você aproveita todo o osso. E às vezes o paciente, quando sorrir, você pode fazer esse exercício com você. Se você usa uma dentadura ou alguma prótese, você tira a sua prótese, vai para o espelho, sorri bem forte, tenta levantar o lábio bem alto, o máximo que você puder. E você veja se você consegue ver a sua gengiva ainda. Você que não tem dente nenhum, que você perdeu os seus dentes de trás. Você veja se você consegue ver a sua gengiva no seu sorriso. Se forem utilizados seis implantes, esse osso, essa gengiva, essa altura é aproveitada. Não tem como a gente subir essa gengiva. Na técnica com quatro implantes, nós conseguimos subir essa gengiva o máximo e aí a sua prótese vai ficar reta. Ela vai encaixar retinha com a sua gengiva. Por que isso é bom? Porque a limpeza é muito melhor. E essa prótese reta não acumula alimento. Ela é autolimpante, como uma professora uma vez falou. Ela se chama autolimpante. Então, a saliva, a movimentação, ela não deixa acumular. Porque ela vai retinha e o alimento vai deslocando ali. Você coloca uma escovinha e ela limpa tranquilo. Quando você coloca seis implantes, às vezes, para esconder essa gengiva sua, que está mais para baixo, que é super comum o paciente ter essa gengiva para baixo, mostrar ela no sorriso, a prótese, ela precisa ficar assim. Ela precisa, quando a sua gengiva está aqui aparecendo, ela precisa cobrir por cima. Porque senão fica aparecendo a divisão entre elas, entre a prótese e a gengiva. E não fica legal. E aí, quando a gente cobre, a prótese, ela fica em cela, que a gente chama. Então, o implante está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. E a gengiva está toda aqui. E acumula alimento. Vai entrando. Não tem como você limpar. A gengiva está aqui. Você não tem como limpar com a escovinha. Ela não entra aqui embaixo para poder limpar. Entendeu? Então, fica apoiada assim. E aí, toda sujeira vai acumulando. Por isso que, às vezes, você... Se você já fez esse tipo de cirurgia, esse protocolo, muitos pacientes se queixam. Ah, não. Estou sentindo um gosto estranho. Um cheiro ruim. Você precisa ir lá, fazer essa manutenção, higienizar, limpar a prótese. Quando você tira, ela está toda suja. E assim, não tem como limpar, né? Esse tipo de cirurgia. Esse é mais um motivo que eu prefiro essa técnica. Isso é o básico. É o entendimento básico dessa técnica on-for. Por que eu prefiro? Por que eu gosto mais dela? Por que dá para colocar a carga imediata? Se você ainda tem dente na boca, a cirurgia é feita tudo junto. Ela é feita toda ao mesmo tempo. Então, você vai chegar lá, a gente vai fazer as extrações. Podem ser várias extrações. Um dente ou cinco, seis dentes. Não importa. A gente vai fazer durante a cirurgia. É tudo com anestesia. Você pode fazer com sedação. O médico anestesista pode fazer a sedação ali na hora. Você fazer sonolento, dormindo. Entendeu? Eu não gosto de fazer quando o paciente tem a parte de cima e de baixo. Eu não gosto de fazer as duas ao mesmo tempo. É possível? É possível. Eu não gosto. Fica muito cansativo. O paciente fica muito cansado. É muito demorado o procedimento. Então, eu prefiro fazer uma, depois a outra. Então, assim, gente. A higienização dessa prótese... Tem vídeo aqui no canal também mostrando como é feita a higienização. É utilizado escova interdental, principalmente, para poder higienizar. E é uma prótese que garante muita, muita estética para o paciente. Tá? Muita estética. Garante muita higienização. É muito fácil de higienizar. E tem uma longevidade muito boa. São implantes longos. Se você cuidar bem deles, higienizar, voltar para as suas consultas de manutenção, eles vão durar muito tempo. Então, gente. Espero ter tirado todas essas dúvidas a respeito da técnica All on 4. Por que a gente não utiliza enxerto na nossa clínica? Por que a gente faz esse tipo de tratamento? Por que a gente consegue dar carga imediata em praticamente todos os nossos pacientes? Que a gente consegue fixar a prótese em todos eles? Ou na hora da cirurgia, ou alguns dias depois? E por que eu prefiro esse tipo de tratamento? Muitos pacientes dizem que isso é um milagre, que não existe. Eu já recebi comentários de alguns dentistas nas minhas redes sociais de outras clínicas falando que isso era mentira. Isso existe. Vocês podem procurar na internet, no Google, técnica All on 4. É uma técnica muito consolidada. Tem muitos artigos científicos. Muitos dentistas realizam essa técnica. Ela é muito mais difundida, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas aqui no Brasil também existem outros dentistas que fazem. Mas ela é pouco difundida aqui no Brasil. Ela é muito pouco utilizada aqui no Brasil. Mas, no meu ponto de vista, ela é muito melhor para os pacientes. Todos os aspectos. Espero ter sido claro. Espero ter te ajudado. Se você quiser entrar em contato conosco, eu vou deixar um link aqui embaixo nos comentários. Ou na descrição do vídeo, eu vou deixar um link. Você vai entrar em uma página, você vai se cadastrar. A gente vai entrar em contato com você. Vai tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser o nosso endereço, também eu vou deixar aqui nos comentários. Aqui na descrição do vídeo. Pode ficar à vontade de entrar em contato conosco. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, você pode deixar aqui também nos comentários. Com certeza, eu vou ler com muito carinho. Eu vou responder. Eu respondo 99,9% dos comentários que estão aqui. Eu pessoalmente respondo. Tento responder o mais rápido possível. E muito obrigado por ter assistido aqui o vídeo. Um grande abraço. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 O que é isso?